Eu já cansei já de parar barato com as coisas e só continuar, sabe? E no primeiro lugar que aparece, aí eu falei não. Você conheceu a gente pela internet? Foi, pela internet. Legal. Aí eu falei, vou fazer essa loucura. Aí, pra minha sorte, meu pai mora aqui em São Paulo, né? Ah, legal. Já tem uma facilidade. Mas às vezes se a gente desce, ia também ir pra gente parar. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? É o que é o que é? Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep them round inside.